Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de Ultimate Tower Defense É galera, Ultimate Tower Defense no canal E hoje eu vou estar trazendo aqui todos os novos códigos Saiu um novo código aí, novos códigos aí pra vocês Que eu vou estar trazendo pra vocês Código de gemas, código de coins E muitas dicas importantes como vocês ganhar bastante coins Bastante dinheiro aqui e conseguir os melhores personagens aí Pelo pitch ou na sorte mesmo Então já vamos deixar o like, compartilhar, inscrever no canal Ativar o sininho pra mais vídeos de Ultimate Tower Defense Se vocês querem mais vídeos desse jogo incrível Comenta aí, hashtag eu, pra mim estar trazendo e estar formando mais Porque vocês sabem que eu formo em vários outros jogos Tipo o Statue of Defense, o Blocks Fruits E vários outros jogos aí, beleza? Então, comenta aí nos comentários quais jogos favoritos vocês querem, né gente? Esse jogo basicamente eu tenho muitos personagens bons Mas aí teve muitas atualizações que eu não consegui pegar os personagens Quer dizer, não consegui não Eu não tive tempo de estar formando Então se vocês gostaram do jogo, que eu trago mais vídeo Mais conteúdo desse jogo aí Eu vou estar trazendo aqui pra vocês, beleza? Então sem mais enrolações, sem mais delongas Eu vou estar aqui mostrando que eu estou com 1614 É, gente, 1614... Eita, tá caro, hein gente? Ó, 1614 gemas, diamantes, né? Aqui, tem aqui o Goku Tem aqui o Barba Branca Eu aqui vou mostrar o meu inventário Os personagens que eu tenho Que eu posso estar aí, ó Vamos ordenar por raridade, né? Pronto, ó Raridade aqui é o Barba Negra Que ele é um personagem muito bom Que é o Barba Negra, o Divino Tem aqui também o Eato, né? É o Divino também Outro personagem, Pia 12, muito bom Que é simples de Pia 12 Esse personagem é muito bom também Eu estou falando dos personagens que está no jogo Que está no nome do jogo Não estou falando dos personagens Tipo... Esse aqui também é o Dragão de Fúria Pia 12, mais informações Se você clicar aqui, ó Aumenta o dano das unidades amigas Em 200% Aumenta a velocidade de todos os inimigos E aí, esses personagens aqui Que eu tenho, claro Tem o Ace Tem aqui o Majin Buu, né? O Buu Tem também aqui o Goku Aqui, ó O Mythical Tem também outro... O Kinect, né? Tem aqui vários outros personagens, beleza? Ó, o Luffy Então vamos lá, gente Mais informações, vamos usar o código Para usar o código Clica aqui no tweetinho Então, comenta aí nos comentários aí Qual jogo eu posso trazer para vocês É... Vendo o Piedoso Piedoso, para quem não sabe É este personagem aqui Quer ver? Cadê? Aqui, ó Então vamos lá Um personagem muito bom Muito bom mesmo Então... Você precisa estar no level 100 para trocar Agora mudou também Então vamos clicar em códigos E vamos colocar os códigos para vocês O primeiro código que eu vou passar para vocês É isso aqui, ó É... Involters Ó, tá vendo? Expired, tow, later, up, up Por que diz isso? Porque eram 5 materiais Mas como não está funcionando É... Vamos colocar outro código aí para vocês Beleza? Vamos passar outros códigos Que estão funcionando perfeitamente Então... 400 Kalex Por isso que é bom Colocar sempre os códigos logo Porque esses códigos Podem simplesmente expirar Expirou vários códigos É... Três códigos que expiraram aí Rapidão Então... Quando vocês veem personagem Vem código de icôns Códigos de... De outros... Ó... Esse personagem eu não tenho Eu vou tentar Claro que eu não vou conseguir Mas vamos tentar Vai que... Dar a sorte de conseguir Não conseguiu Tá vendo? É... Eita, meu Deus do céu Chegou perto 0,1% Então... É... Como eu digo para vocês É... Obviamente que é bem difícil Olha só, galerinha Mais um comum Só tem um 112 Por isso que eu digo Gente, é muito fácil Farmar Vamos colocando 400 Kalex É muito fácil Farmar Fazendo a info E também Story Mode Claro, e as missões Como assim, Marcos? Missões Porque aqui tem algumas missões Que você pode fazer Diariamente Olha lá Consegui Witch 18 partidas Vencer 18 partidas Witch 30 partidas Ganhar 30 gemas Aqui, masmorra Tá vendo? Complete Andar 1 pelo 1 vez É... Complete andar 2 pelo menos 1 vez E aí 27 rubis 20 e 40 Vai ganhando Rubis E vai ganhando gemas A caixa da atora Compreendada a 30 Pelo menos 1 vez E em breve Rerros Gratuitos Restart Pronto para atualizar Beleza Vamos colocar mais um código Esse código também Já foi resgatado Que é o GimmeSource GimmeSource Mais um código É para vocês Todos os códigos Que estão funcionando Perfeitamente GimmeSource É a C2024 Já expirou É... Então já vamos colocar O TD... Ó... O TD... O TDLC Live Também já expirou Já coloquei aí Um código Ó... Sucesso Trim Mais 30 porções De relançamento Então 500k Favors Então vocês vão ganhar 500 porções De... É... Gente Olha Teve muita coisa nova Aqui para assistir Lá Aqui vocês precisam Ó... Selecione Então está Então está Peça Temperada 2 Inventário Caixas Montarias E unidades Claro Essa aqui Ó... Lutos Tanta E aqui É... Essas... Aqui ó... É... Peixes Torre Montarias E aqui Vamos clicar Em Twitter De novo Ó... 500k Favors Mais um código Aí para vocês Vocês vão ganhar Vocês viram Que eu ganhei Né... Para colocar aí 500k Favors Vamos colocar Mais um código Ó... Esse código Também não está funcionando Meu Deus do céu Pronto Esse código está funcionando Está vendo Ó... Sucesso Mais 30 porções De relançamento Então MoriPotions2 MoriPotions2 Coloca esse código MoriPotions Né... P-T-I-P-O-T-I-O-N-S-2 Coloca o código aí Ó... Também Mais 30 porções De relançamento Eu não sei Para que servem Essas porções Mas comenta aí Nos comentários Aí né... Enquanto isso Eu estou aqui Só dançando Bonitinho Lindinho Balanceadinha Só Tiki-tiki-tiki MoriPotions2 Mais um código aí Para vocês Será que esse código Está posicionando? É... Mais 20xp Thomas Mais 20xp Thomas MoriBooks Me-O-R-E-B-O-O-K-S Então Mais um código Mais um código Para vocês Ó... Esse código Era muito bom Nelgame Mode Hype Nelgame Mode Hype Mais um código Funcionando Que eu já resgatei Que é o update 2023 Esse código ainda Está funcionando Nos outros Códigos 2024 Ainda está um pouco Muito desinspirados Né... E vamos colocar Mais um código Aqui agora É o Leader Board Board Reset Leader Board Reset 6 Esse é o código Que está funcionando Perfeitamente Para vocês E agora Vamos fazer o seguinte Gente Ó... Muita gente Está level 86 Vamos no inventário Vamos colocar O Barba Branca Ou Barba Negra Ó... Esse personagem O Heato Esse é Heato Que eu estou tentando Pegar? Não Não tem nada a ver Vamos colocar O Heato Aqui Vamos ver se ele é bom Também É... Ele dá um damage De 6.293 Vamos equipar Claro que vamos Equipar aqui Claro que vamos Equipar aqui E obviamente Vamos equipar o Bull E aqui O Ace Né? Pronto Esse aí aqui Que eu vou fazer Por enquanto Né? Aqui pronto Marcos Drummond Equipado Ó... Está vendo que tem muita gente Que está começando agora Deixa eu ver aqui Live 97 Vamos entrar na torre Ok... Opa... Loja da torre Opa... Aí... Agora vamos correr aqui Rapidão Deixa eu ver o que é que a gente Vai fazer aqui Trade CLA de Cyber Qual é? Vamos ver aqui Que a galerinha vão Ó... Vai vir alguma novidade ali Né? Deixa eu ver que a galerinha vão aqui Eita... Leve 200 Eita... 117 É muito personagem bom Deixa eu ver aqui Olha só galerinha Isso aqui é a barba branca Será que eu vou comprar a barba branca, gente? Vai lá... A gente já sumiu Não era a barba branca Que está aqui Pacotes Ó... Mais caixa de pirata Mais tamo de experiência Mais vinte de poção Aqui 600 e 1200 gemas Mercado negro Comentário nos comentários, gente Quais os melhores personagens aí Quais os melhores personagens pra mim está trazendo Marcos Drummond 500 gold E o Rive Deixa eu ver aqui Clássico Vamos nesse Ó... Eu tenho... Eu preciso aqui Pra fazer aqui Marine for... Ixi Maria É muito desbloqueado Vale do Fim Destino de Detroit Bloqueado Vale do Fim Espaço Espaço é bom, gente Pra você ganhar muito dinheiro E aí vai sucessivamente Tem que fazer muita coisa aí, né? É... Deixa eu ver O que é que a galerinha Vão aqui Deixa eu ver É... Alguém Reunido Qual o Celedville Mas é isso, gente Pro vídeo não ficar muito longo Muito longo mesmo É... Vocês comentam nos comentários Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra mais vídeo de... É... Ultimate E tal É defense E é isso Valeu! Música 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 Música